Certo, esta é a Operação Regicida, escutem. Nossa área de operações é abolir. Selvas densas, montanhas geladas e desertos de sal. E se não tomarem cuidado, vocês não irão embora com vida. Seu alvo é o cartel de drogas Santa Blanca. Toda a rede deles se baseia em medo, violência e intimidação. Vocês terão que acabar com eles por dentro, desestabilizando cada uma de suas operações. Produção, contrabando, influência e segurança, para fazê-los sucumbir de vez. Vocês têm autonomia, podem escolher seus alvos e decidir como vão neutralizá-los. Só façam o trabalho. Sondem o terreno, descobram quem está no jogo e quais os seus métodos. E então os destruam. Para deixar essa operação ainda mais divertida, a Força Militar Local, Unidad, está no bolso do cartel. Eles têm confrontado um grupo de rebeldes de baixo orçamento chamado Catares 26. Querem sobreviver? Esses rebeldes sem dinheiro e equipamento serão seus novos melhores amigos. Raciocinem bem. Montem estratégias. Ninguém vai atender ao seu pedido de ajuda. Usem o que puderem para terminar o serviço. Vocês têm o seu arsenal e todos os veículos que encontrarem à sua disposição. E não tenham medo de improvisar se for preciso. Cada um de vocês é um soldado de elite. Se unirem suas forças, vocês são capazes de derrotar um exército. E lembrem-se, receber crédito é fracasso. Vocês vão reduzir o Santa Blanca às cinzas. Mas ninguém vai saber quem foi que acendeu o fogo. E aí, meus queridos gamers, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o Thiagão. Galera, de volta em Ghost Recon Windlands. Vocês podem ver que o pau está comendo. Estamos fugindo aí dos bandidos, tá? A gente, no último vídeo, a gente roubou e destruímos o comboio deles, né? Do Santa Blanca. Então, galera, se você curta esse jogo, por favor, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. E, cara, se inscreva aí no nosso canal, por favor, galera, viu? E, ó, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma outra missão, tá? A gente vai distrair, desabilitar a antena deles, tá? É a sequência do outro vídeo que eu acabei de postar aí na internet, tá? Então vamos lá. Vamos fazer essa missão aqui bem louca, tá? O meu carro está quase explodindo, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue um carro aí, porque ela está difícil. Essa aqui está muito ruim, muito ruim mesmo. Mano do céu, caralho, que louco. Desativa a primeira antena. Tá, essa missão, galera, a gente vai desativar. É Belde pra gente também, né? Que a gente só está fazendo missões pra estabilizar o Santa Blanca, né? Isso é... A gente vai precisar aí, ó, do teu carro, meu colega. Vamos lá, me dá meu carro aí. Nossa, que carro horrível. Onde é que é essa primeira antena? Eu acho que é ali, hein? Ah, certeza, é ali. Caraca. Já até vi. Caraca. Disparar. Abrindo fogo contra esses putos. Que louco. Vamos lá, a gente tem que ativar a antena, gente. Cuidado, muito cuidado pra não cair no trilho do trem, tá? Nossa, vamos lá. Nossa, que louco que eu fiz, hein? Vamos lá. Vamos dirigir um passo por passo agora, hein? Estão prontos? Estou bem. Entendido. Nossa. Sem mais alvos aqui. Hemos enviado reforços a sua posição. Acabem com o inimigo. Franco, atirador, proteja-se. Mano, só o atirador ali. Porra, troca o atirador. Deu certo, hein, galera. Ó, já conseguimos, hein? Vamos lá. A antena nem é aqui. A antena é desse lado. Beleza. Vamos ativar, vamos ativar a antena, galera. Peguem a próxima antena, rápido. Vamos pegar a próxima antena, onde é que é? Caraca, onde é que é a próxima antena? Será que é aqui? Que eu vou de informações. É aqui, ó. É esse ponto aqui, galera. Vamos ativar, vamos ativar a segunda antena. Vamos ativar a segunda antena. Está aqui, ó. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Acho que eu vou tentar assim, ó Ladeira abaixo, só mais fácil Mano, céu Não desista Já usamos metade do tempo que tínhamos pra achar a antena Mano, deu certo Caraca Falta muita coisa? Mano, céu Mano, falhou Bizarro Cara, vocês nunca me deixam dirigir só por causa daquela vizinha? Puta que pariu Falhou, falhou, galera Falhou, falhou Mano, é como se tivéssemos chumbo nas botas Mano, céu Vai saber onde é que era a segunda antena Vou roubar o helicóptero, galera Vamos lá Beleza, galera Vamos lá fazer a missão de novo É... Putz, não tem de novo Caraca, cadê a missão? Mano, céu Que é demissão Mano, céu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí